Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu vou lá responder, vou dar coraçãozinho também, meninas e meninos. Gente, o negócio tá ficando romântico, hein? Nossa Deus, eu tô me sentindo até assim nas nuvens, entendeu? Não, mas Ronaldo, não fique nas nuvens porque não é pra você. Não é pra você. É para o Gugu. Pois é, depois de desaparecer das redes sociais, não comentar mais nada sobre o assunto, principalmente sobre a herança, que ele cogitava uma parte, chegou até a procurar o escritório de advocacia em São Paulo, mas não entrou com nenhuma ação, não tem processo, não tem nada, é muito estranho isso, né, meu povo? Principalmente sendo amigo da própria família Liberato, eles se seguem no Instagram, né, isso não é normal, né? Gente, eu vou seguir um cara que foi namorado do meu pai durante oito anos nas redes sociais, é estranho isso, né? Mas gente, hoje eu vim conversar com vocês nesse vídeo sobre uma postagem que o Thiago Salvatico fez no Instagram dele e que tá bombando, né? Tá todo mundo falando sobre esse assunto e, claro, o Ronaldo tinha que vir conversar com vocês também e falar o que eu penso, né? Primeiro, meninas e meninos, eu queria dizer pra vocês que dia 25 agora tá rolando um sorteio aqui no canal, se você ainda não participou, participe, procure o vídeo aí onde eu falo sobre o sorteio, porque é muito fácil pra participar e eu quero ver todo mundo realmente participando desse sorteio, tá bem? Eu vou ler pra vocês, gente, o que que o Thiago Salvatico postou no Instagram dele, um negócio muito romântico, ele postou uma foto que eu vou deixar pra vocês aí, no final do vídeo, pra vocês verem, mas ele escreveu algo assim que me deixou, eu quase chorei, gente, de tanta emoção, olha só, olha o que ele escreveu pro Gugu, sentindo, sentindo falta a outra metade, que ele está sentindo falta da outra metade dele, do seu bom dia, de nossas conversas diárias, de te encontrar, sentir o seu cheiro e apoio, que apoio? Moral? Financeiro? do seu jeito gentil, do seu amor e do seu carinho, gente, olha como tá romântico o Thiago Salvatico, hein? É amor pra mais de 10 quilômetros, entendeu? Bem, eu achei que ele tinha desistido dessa história, já não iria realmente falar sobre esse assunto, né? Por quê? Ele nem quis dar a sequência naquela ação pra reconhecimento, né? Dos oito anos que ele teve de relacionamento com o Gugu, agora vem com essas mensagens românticas aí, falando que tá sentindo falta da outra metade dele, bem, o ser humano só tem duas metades, né? A esquerda e a direita, ele era dono de qual? Da esquerda e da direita, e a Rosa era dono de qual, então? Da perna e do pescoço? Estranho isso, né? Mas, de qualquer forma, eu quis passar essa mensagem pra vocês, não tô com ciúmes, né? Não precisa nem comentar aí que eu tô com ciúmes, mas isso tá virando já uma comédia, né? Algo, é, a Rose de um lado tentando provar que é esposa do Gugu, que foi mulher dele, é os familiares tentando provar que ela não tinha nada a ver, e tem o Thiago querendo provar que ele foi namorado do Gugu, e tem eu, e tem mais uma dúzia, e o campo de futebol já tá, o time de futebol já tá formado nessa história toda. Mas e aí, meninas, você, o amor da sua vida, o amor da sua vida é romântico assim também? Teu marido, tua esposa, teu companheiro, tua companheira, eles fazem declarações tão românticas assim pra vocês? Deixa aí nos comentários, eu quero ver se você tem coragem de escrever aí embaixo se realmente o teu companheiro é romântico ou não. Também me siga no Instagram, meninas, ronaldo-magnata, e qualquer novidade, o Ronaldo vai estar por aqui.